E aí A está que é bem 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5,5 . Uau, uau Uau E eu tenho também mais de custos para quem está dançando e com suas perguntas. Olha, olha, olha! Inscreva-se no canal. Tchau, a todos ao máximo. No pé, no pé. Muito bem, na parte, na parte. Passe. Passe. Na parte, na parte. Passe. Passe. Na parte, na parte. E pa! Na parte, na parte, na parte. Passe. �무�O Passe. 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 Na parte. A gente está na hora de descansar. Vale, vale, Maškovko, desi! Colón se dirigí na turno, Maškovko, a turno taci! Naškovko, desi!